Vamos falar sobre o tópico transporte hidráulico de partículas. O baixo custo envolvido na utilização de tubulações para transporte de sólidos em relação a outros meios de transporte tem levado ao desenvolvimento dessa técnica, tanto para o transporte dentro da própria indústria, como para longas distâncias. Deste modo, tem sido explorado depósitos quase inacessíveis a outros meios de transporte, dando origem aos mineradutos, onde escorram vários milhões de toneladas anuais de carvão, fosfato, minérios de ferro e cobre, entre outros. Aqui nós temos um esquema básico, onde nós mostramos um tanque, onde a agitação mantém essa suspensão da forma mais homogênea possível. E uma vez homogenizada essa suspensão, obviamente que testes preliminares em escala piloto e em escala laboratório vão dizer que tipo de mistura é obtida, se é uma mistura do tipo homogênea ou se é uma mistura do tipo heterogênea. Uma vez que a mistura seja homogênea, tudo se comporta como se fosse um fluido com características reológicas próprias, de maneira que é possível fazer todo o procedimento de dimensionamento de tubulações e bomba da mesma forma como era praticado na aplicação para fluido puro, um fluido newtoniano, por exemplo. A questão é que esse fluido não será um fluido, essa mistura com características reológicas próprias fugirá do tradicional fluido newtoniano. De maneira que a partir, por exemplo, de modelos como o de Oswald Vale, é possível caracterizar essa mistura e com gráficos adequados de mood, gráficos de mood modificados, obtém-se o fator de atrito para aquela situação. Da mesma forma, calcula-se comprimentos equivalentes nos acidentes, soma-se os trechos retos e aplica as equações como assim era feito e na situação com fluido puro. Então, se a mistura se comporta de forma homogênea, o procedimento é trivial, apenas teremos o Reynolds na forma generalizada ou modificada, onde os parâmetros reológicos serão utilizados para a estimativa desse valor de Reynolds e, da mesma forma, a partir do Reynolds é feita a leitura num grafo de mood também modificado. Agora, se essa mistura é uma mistura do tipo heterogênea, ou seja, há uma tendência natural de sedimentação desse material, é preciso, é necessário que esse transporte ocorra sob determinadas condições. Uma das condições importantes é garantir que a velocidade seja a mínima, que, na verdade, é acima da velocidade limite de transporte. Os projetos ou os dimensionamentos tratam essa situação com 20% de segurança acima da velocidade limite de transporte. Obviamente que existem flutuações nas condições operacionais, no processo, que podem repercutir tanto no dimensionamento das partículas, às vezes até mesmo na densidade média ou bulking dessas partículas, pode influenciar também na capacidade que está sendo processada. Em virtude disso e várias outras situações, até como a questão da temperatura ambiente e tudo mais, é necessário garantir um 20% acima da velocidade limite de transporte. A velocidade limite de transporte é aquela em que o fluido que está sendo transportado garante que não seja depositado no fundo do seu tubo. A formação de dunas, de fundo, material de fundo, pode não ser interessante, apesar de que o transporte, às vezes, nessa situação de fase densa, pode ser interessante. Do ponto de vista econômico, também é praticado. A principal diferença do transporte hidráulico é que a fase fluida é um líquido, ao contrário do transporte pneumático, onde a fase fluida é um gás. Isso representa uma grande diferença, já que a diferença de densidade entre um fluido ar e o fluido água é bastante considerável. 1 é da casa de 1,2 vezes 10⁻³ g³ contra 1 g por cm³. Quase mil vezes maior a densidade do líquido. Isso implica em uma diferença de densidade que vai repercutir nos balanços de forças que vão agir nessas partículas, como, por exemplo, a força de arraste. Mas, acima de tudo, isso vai repercutir na prática na densidade, no peso aparente, ou seja, a relação peso menos empuxo. Obviamente que manter em suspensão uma partícula num gás é muito mais difícil do que mantê-la em suspensão num meio líquido. Consequentemente, o transporte pneumático é restrito a pequenos comprimentos de tubulações para transporte, dada a dificuldade de manutenção dessa suspensão a longas distâncias. Muito por conta disso. Já para o caso de um transporte hidráulico, é possível conseguir transportes a longas distâncias, como nós temos estações aqui próximo, a Uberlândia, onde nós temos transporte, por exemplo, de cerca de 200 quilômetros de distância, onde desse, 60% é por declive, ou seja, naturalmente. Então, o transporte hidráulico tem uma série de vantagens, uma série de vantagens em relação a série de outros tipos de transportes, de meios de transporte. Obviamente que nem toda mistura é passível de transporte hidráulico ou transporte pneumático. Então, existem outras variáveis que podem ser indeterminantes para esse tipo de escolha de transporte. Obviamente que tem um investimento alto inicialmente, mas ele se paga a curto prazo, se pensar, inclusive, também na questão da velocidade do transporte e tudo mais. Então, é um tópico extremamente importante e, basicamente, o que a gente vai ver na sequência é a diferença entre você transportar uma mistura homogênea ou heterogênea do ponto de vista de transporte hidráulico. Ok? Aguardo vocês na próxima aula. Aguardo vocês na próxima aula.